Música Segunda-feira, 14 de outubro, seja bem-vindo à edição do Hora de Notícia. Hoje é dia de reportar os principais fatos e acontecimentos da cidade e região ao longo do fim de semana e nesta segunda-feira a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. No bairro Santo Antônio, na cidade de Inhapim, um homem foi assassinado a tiros durante uma briga. A PM segue em rastreamento. Se atracaram aí com a então vítima e um deles, de porte de uma arma de fogo, efetuou alguns disparos vindo acertar a vítima. Ela foi socorrida por terceiros e assim que chegou no hospital, ela já chegou sem vida. A polícia civil de Caratinga prendeu o autor, confesso, de um latrocínio contra um comerciante de governador Valadares. Um crime bárbaro e cruel. É um monstro! É um monstro! Dentro da mata, ele anunciou o assalto de posse de um facão que estava na mochila dele e forçou o senhor Edson a entrar dentro de uma mata fechada, alegando que apenas iria subtrair o dinheiro dele e que iria deixar ele amarrado em uma árvore. Quando o senhor Edson sentou no chão para ser amarrado, ele golpeou o senhor Edson com um martel de ferro, tá? E depois, indo por cima, por meio de uma faca, ele cortou o pescoço do senhor Edson. Os bombeiros combatem um incêndio em uma residência no bairro Salatiel, em Caratinga. O fogo pode ter sido criminoso. Parece que teve desavenças com alguém e foi jogado no computador Molotov na residência. Os bombeiros de Caratinga também foram acionados para dar apoio a uma ocorrência de incêndio em uma fábrica de colchões em Ipaba. Óbito! O tempo tá feio, velho! Aqui, pra controlar esse fogo agora vai ser difícil, tá? Um homem foi agredido até a morte na cidade de Manhuaçu. O indivíduo apontado como autor do crime foi preso pela polícia militar. Testemunhas que chegaram até as janelas, as sacadas, para ver o que estava acontecendo, presenciaram o momento em que o autor empurrou e derrubou a vítima, a vítima pedindo pela vida. Após denúncia, a PM retira de circulação cerca de dois quilos de craque. Fizemos abordagem, tinha dois miliantes dentro do veículo, foram abordados, edificados. Debaixo do banco, do carona, foram encontradas duas barras de craque. Divulgada a programação do evento Boteco é Coisa Nossa. Serão 30 dias de festividades com muita música boa ao vivo. Planeja o evento com toda essa estrutura de palco, cobertura da área, né? Por causa de, em caso de chuva. A Casa Auxiliadora entrega brinquedos para a Associação Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga, a AMAC. A Sandra, a Camila, que tem sido uma parceira com a gente aqui na instituição. E a gente escolheu a AMAC para estar começando a fazer esse trabalho. A gente já fez algumas doações aqui de material de construção. Do lixo ao luxo, as imagens impactantes de um projeto que prima pelo meio ambiente e a sustentabilidade. Passando por algumas ruas da cidade, você vai ver que o local que era usado para acumular entulhos se tornou jardim. Então é um jardim comunitário. A gente vai rever também o evento de pré-lançamento do residencial Nova Esperança, que foi sucesso em Caratinga. Os corretores estarão aptos a vender e também teremos um escritório central na obra para receber os clientes que quiserem fazer a visita. Hoje é dia de atualizar o placar com o comentário esportivo de Rogério Silva. Tem novas oportunidades de emprego do Chile e outras notícias da cidade e região na edição do Hora de Notícias.